O título da exposição, a quem possa interessar, é a expressão usada quando numa carta nos endereçamos a alguém que não conhecemos. Apareceu-nos a nós, a Isabel Braga e eu, os curadores desta exposição, o título perfeito para uma exposição, para qualquer exposição, visto que qualquer exposição é uma carta que se endereça a toda a gente e a ninguém em particular. A coleção BPP, é esta coleção que estamos a apresentar, a coleção do antigo Banco Privado Português, foi constituída desde a sua génese por uma comissão de compras que era particularmente próxima da primeira direção artística do Museu de Serralvos e que, portanto, num diálogo constante, a direção artística identificou obras que poderiam vir a ficar em depósito prolongado em Serralvos. Nesse sentido, muitas das obras que constituem a coleção BPP, de alguma forma, vêm, por um lado, enriquecer o grupo de obras que temos de cada artista representado, portanto, a nossa coleção é muito especial porque, de um mesmo artista, tentamos identificar obras marcantes de vários períodos e, portanto, de um mesmo artista podemos ter núcleos muito significativos da sua obra. E, nesse sentido, a coleção BPP vem, de facto, dialogar com a coleção de Serralvos e vem, de alguma forma, enriquecer aquilo que já está na génese da coleção. Por outro lado, vem columatar algumas lacunas identificadas na coleção e, portanto, vem trazer nomes ou artistas que não integravam a coleção de Serralvos, mas que foram particularmente importantes no contexto artístico da segunda metade do século XX e no século XXI. que, portanto, permitem a Serralvos, com a sua coleção, contar narrativas, contar histórias da história da arte das últimas décadas, sob novas perspetivas e, através das quais, contamos a história da arte contemporânea. Na diversidade de obras, a primeira coisa que salta à vista quando nos confrontámos, quando começamos a analisar a coleção do Banco Privado, é uma grande diversidade de obras com muitos artistas representados e, portanto, a primeira tradução dessa diversidade foi fazer uma exposição muito densa que, de alguma forma, replica formalmente aquilo que eram os salões de pintura do século XIX, que são caracterizados justamente pela grande densidade de obras nas paredes. Paredes essas que escapavam no século XIX, como escapam as paredes desta exposição que estamos a inaugurar, que escapam, diziam, à neutralidade do branco que normalmente associamos a museus. E, portanto, as paredes desta exposição são pintadas com cores. A grande diversidade de obras é, de alguma forma, traduzida na densidade das paredes, mas essa densidade não implica que tínhamos deixado de estabelecer diálogos entre obras, muito pelo contrário. Tentamos estabelecer diálogos entre obras e artistas que estão na exposição no local onde nos encontramos e nos outros locais onde a exposição acontece dentro do Museu de Serralves, nomeadamente um espaço próximo da biblioteca, dos dois pisos do foie do auditório e a entrada do museu, uma grande parede exterior do auditório, onde podemos também encontrar uma obra e que, justamente e ironicamente, é uma obra constituída por palavras, por frases, de um artista conceptual norte-americano chamado Lawrence Wiener e uma das frases diz em direção ao fim do princípio. Quando o visitante entra e sai do museu ou entra e sai da exposição, se confronta com palavras que, de alguma forma, sublinham essa ação de entrar e sair.